Flamengo faz segundo treino sem Gabigol em preparação para a final contra o Fluminense. E vamos lá, Flamengo voltou a campo nesta sexta-feira no Ninho do Urubu para dar continuidade à preparação para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, com um jogo de ida marcado para o dia 1º. E Gabigol, mais uma vez, foi desfalque na atividade. O Camisa 10 passa por um tratamento de reequilíbrio muscular iniciado na última quinta-feira. Gabigol foi substituído do jogo contra o Vasco no último domingo, logo aos 14 minutos do segundo tempo. Arrascaeta, Pablo, Pulgar, Mateuzinho, todos em recuperação de Lanzão, também não foram a campo nesta sexta-feira. Vitor Hugo totalmente recuperado da fratura no pé, treinou a parte, mas não se trata de limitação física. O jogador voltou a atuar quarta-feira, depois... E é isso. Gabigol, segundo treino seguido, Gabigol não foi a campo. E eu repito, estou, desde o começo do ano falando, estou sentindo o Gabigol muito pesado. O Gabigol está pesado. Até quando teve o jogo contra o Palmeiras, que o Gabigol fez dois gols, ninguém falou assim, não, o Gabigol não jogou pra caralho, o Gabigol não jogou. O Gabigol vinha sendo melhor do que os outros três jogadores do quarteto. Melhor que o Everton Ribeiro, melhor que o Arrascaeta e melhor que o Pedro. Mas ele está muito abaixo da realidade dele. E eu falei aqui, ele está pesado. Ele está pesado. E aí está mostrando reequilíbrio muscular. Rafa, Gabigol, o que você tem achado do Gabigol aí? E o que isso vai acrescentar pra ele, essa pausa pra esse reequilíbrio muscular? É, cara, eu acho que esse tipo de pausa, né, essa pausa, até indesejada, porque ela é grande demais, mas essa pausa que vai até o dia 1º de abril, ela vai servir, obviamente, pro time treinar, porque é um time que precisa de organização, um time que precisa se desenvolver coletivamente, mas é uma pausa também pra você recuperar fisicamente alguns jogadores. Seja os jogadores que estão em lesão, né, já falou ali, Mateuzinha, Arrascaeta, seja pra você recuperar a forma em alguns jogadores que têm algum tempo de inatividade, tipo Felipe Luiz, Davi Luiz, o Vitor Hugo. E eu acho que esse é o caso do Gabigol. Gabigol, nitidamente, o Flamengo aproveita essa longa pausa pra colocar o Gabigol em boas condições físicas pra jogar a final. Pra mim, a história é essa, obviamente, se o Flamengo tivesse um jogo aí, já nesse final de semana, possivelmente o Gabigol estaria treinando com o grupo. Mas aí eu acho que é o Flamengo utilizando de maneira inteligente esse intervalo tão grande. O Gabigol precisa melhorar fisicamente, assim como todo time, né? Isso é mais uma questão de reequilíbrio muscular, né, Bigode? A reportagem falou, né? É, o Gabigol precisa corrigir aí alguns problemas físicos. Ao contrário do... Bigode, eu entendo a sua argumentação. Pode ser, sim, que eu pense no início do ano do Gabigol como bom, porque eu tava fazendo uma análise comparativa em relação a outros jogadores. E aí, quando o time todo tá ruim e você tem um pouquinho de destaque, você já meio que se salva daquele desastre total. Mas, realmente, cara, pode ser que eu tenha me deixado influenciar por partidas tão ruins de outros jogadores, como, por exemplo, o Arrascaeta. Pode botar quase o time todo aí, que talvez eu tenha me empolgado demais com o Gabigol no começo do ano. Mas, independente do começo do ano, esse momento do Gabigol, ele é muito ruim. O momento do Gabigol é muito ruim. Acho que passa por parte física. Acho que passa por parte técnica. E acho que passa pelo Gabigol, adotando um novo estilo de jogo que não potencializa o que ele tem de melhor. Eu acho que passa um pouco por isso também. Acho que o Flamengo poderia tentar recuperar um pouco desse Gabigol segundo atacante. Esse Gabigol que consegue fazer o facão. Esse Gabigol que consegue atacar a última linha. E não só um Gabigol que flutua ali pra fazer um papel de meia. Porque esse não é o melhor momento dele no jogo. Ele tem capacidade de, eventualmente, fazer isso. Mas, dentro de campo, você tem que extrair aquilo de melhor que o jogador te dá. E, possivelmente, isso é o que está faltando ao Gabigol também. Jogar aonde ele é melhor. Eu acho que quando você opta por abrir mão de fazer um estilo de jogo que se encaixa nas suas características, você está dificultando muito é que as boas partidas aconteçam. E eu acho que isso está acontecendo muito com o Gabigol. Acho que está acontecendo muito com o Gabigol. Acho que se ele voltar a se colocar em condições que favoreçam o jogo dele, eu acho que ele melhora. Mas essa parte física também... Não só ele, tá? Tem muitos jogadores que me parecem muito abaixo fisicamente. O Gerson. Acho que não está só amorcegando. Acho que não é só essa característica do Gerson mesmo, de não ser um jogador tão intenso. Eu acho que ele não está bem fisicamente. Outros jogadores, Davi Luiz, eu vejo isso. Thiago Maia, possivelmente, eu vejo isso. E o Gabigol é um deles também. Precisa melhorar fisicamente. Hoje o Flamengo é um time que não consegue igualar com os adversários em intensidade. Isso ficou até muito claro no último jogo contra o Vasco. No segundo tempo, o Flamengo teve muita dificuldade enfrentando o Vasco, que vinha de um jogo até duro no meio de semana, que foi o jogo da BC. Um jogo brigado até o fim, que foi decidido nos pênaltis. E ainda assim, no segundo tempo, ficou muito mais nítido que faltou perna ao Flamengo e não faltou ao Vasco. Quando a lógica seria acontecer justamente o contrário porque o Flamengo vinha de uma semana cheia de descanso. Então, eu fico feliz que o Flamengo aproveite isso. Espero que o Gabigol consiga aproveitar para poder recuperar uma fase boa que ele teve até o ano passado. Porque, com certeza, o jogador sente muito isso. O Gabigol sente que ele está muito abaixo. Eu espero que ele seja capaz de fazer essa autoavaliação. Eu acho que o Gabigol, sim, tem sérias limitações. E eu acho que esse tipo de limitação, o jogador que consegue vencer esse tipo de limitação e ser um centroavante histórico no Flamengo é porque ele também tem qualidades muito especiais. Tem que ser um jogador inteligente, tem que ser um jogador que compensa, por exemplo, ele não ter um pé direito praticamente funcional. O pé direito do Gabigol não é funcional. Serve para ele se movimentar. Mas para jogar futebol serve para muito pouco, por exemplo. Eu acho que é porque ele tem muitos méritos. E aí, o Bigode fez um enfoque em relação aos defeitos que ele tem. Eu vou fazer em relação às qualidades que ele tem. Pelas qualidades que o Gabigol tem, também não vale a pena para ele jogar como meia. Porque as grandes qualidades do Gabigol o credenciam a ser um atacante. Esse ataque de última linha, esse facão que todo mundo fala que o Gabigol sabe fazer e ele sabe fazer mesmo. É um jogador que dificilmente fica em impedimento. É um jogador que, perto do gol, ele é melhor. E uma jogada caracterizou muito a lógica o Gabigol quando ele jogava com o Bruno Henrique. Que era o Gabigol saindo da área e um segundo atacante, que também tinha essa característica de pisar bem na área, aproveitar esse espaço que ele abria. Eu acho que isso potencializou muito o Gabigol também. O Gabigol saía da área para uma jogada específica do Flamengo, que foi uma das jogadas de ataque mais fortes que a gente já viu desde que a gente acompanha o Flamengo. Que é essa jogada do Gabigol saindo na área e muitas vezes o Bruno Henrique, por exemplo, no segundo palco fazendo um gol de cabeça, ocupando aquele espaço que o Gabigol inteligentemente abria para que outros jogadores pudessem pesar na área. Sobretudo o Bruno Henrique, mas eventualmente o Arrascaeta. Então, eu acho que, além de tudo, Bigode, essa saída da área do Gabigol, ela precisa ter um contexto que ela será aproveitada pelo time. O Pedro é um jogador fixo, ele é um centroavante fixo. Lógico, ele tem alguma movimentação, mas não dá nem para comparar com outros jogadores, por exemplo, como o Bruno Henrique. Ele é um jogador que ocupa aquele espaço ali. Então, acho que faltou o Gabigol... E eu acho que eu falo isso aqui há uns dois anos, sei lá. O Gabigol precisa entender que o futebol dele tem que se adaptar ao contexto do time. A minha primeira implicância era ele fazer essa jogada de saída de área e muitas vezes fazer esse cruzamento, que você falou, esse cruzamento do segundo palco, quando não jogava o Bruno Henrique, quando jogava o Michael, no time do Renato Gaúcho. Não fazia sentido. Você não sai toda hora da área para abrir espaço para alguém que faça o seu segundo atacante ao Michael. Não é característica, é diferente do Bruno Henrique. Então, eu acho que a gente viu o melhor do Gabigol com o Bruno Henrique e eu acho que o Gabigol precisa tentar se adaptar a cada situação de jogo que aparece. Acho que com o Pedro é uma, com o Michel é outra, com o Bruno Henrique é outra. Acho que falta um pouco isso para o Gabigol, que é um grande jogador. É um grande jogador, vai ter muitos anos de Flamengo ainda, tem um contrato longo com o Flamengo e que bom que tem, porque, como o Bigode falou, por mais que ele tenha defeitos, um cara para com esses defeitos conseguir ser o que ele é no Flamengo, ele tem que ter qualidades que compensam e consigam fazer com que ele dê resultado em campo. Banco no Gabigol, hoje não vejo problema. Não sei se as soluções do problema do Flamengo passam por uma barração do Gabigol, mas acho sim que ele está jogando mal. E, como o Bigode falou, acho que se tem um garoto que está podendo entregar mais, pelo menos nesse momento, eu não vejo problema nenhum em jogar. Acho que essa questão dos garotos que não estão preparados ainda e tal, só estarão preparados se eles estiverem em jogo. Eu acho que quando o garoto mostra que tem a capacidade de jogar, acho que não faz sentido você negar os minutos a ele, só por conta da idade. Obrigado. 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 Obrigado.